Salve família, beleza? Mano, ó, Chaco AP, nova build, porque agora tá todo mundo tanque Então, essa build vai ser da hora pra vocês verem que tá gostoso de jogar de Chaco Vem comigo, que é sucesso Tava deixando o like, né? Se não deixar o like, tomara que caia um yaço 0 barra 10 na sua partida, seu mardeto E lá vamos nós! Bora, gente! Protege a Django Meu Deus, travou Guardar aqui Bom, guardaram lá Tem um Darius ali Acho que ninguém vai invadir, não Se liga, o que a gente tem que entender do Chaco AP agora? Que é a build que eu tô fazendo Pra jogar até em elo mais alto É a seguinte, ó, percebe o jeito que eu tô colocando na Chaco Box, tá? Aqui Pode perceber que tem esse negócio aqui, essa pedra, essa risca Você põe um pouco pra cima, tá? A build, na verdade, é essa aqui Só que... Ixi, tem um item que não tá aparecendo, que é o Cajado do Vazio O Cajado do Vazio, ele entra como um item também Dependendo de quem tá contra, tá? Mas a itemização é praticamente essa que eu tô fazendo pra vocês, tá? Eu vou explicar isso conforme a gameplay assiste do começo ao fim Se não assistiu do começo ao fim, quando buga desse jeito, você esmita, tá? Por que rodela? Porque senão ele reseta Às vezes ele trava Isso aí acontece Tem partido aqui, acontece Tem partido aqui, não Aí você esmita Vem pra cá Corre um pouquinho Bate sempre nas costas, tá? Se você não bater nas costas, tá jogando errado Vamos pular pra cá Chacobox, bate nas costas Bate nas costas Bate nas costas Bate nas costas Bate nesse pra pegar o head Fee 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 Calma Bate a Chacobox agora Fee Ô, bati errado, era pra bater nesse Fee 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 Dale Fee Fee Vamos correr Se o Darius me ajuda aqui, eu saio dessa jungle aos 2,20, tá? Mas ele não ajudou, não tem problema O único problema é que eu perco pressão da jungle Tipo, eu poderia gankar antes, tá ligado? Mas, enfim É que se você pega um campeão que precisa de pressão no topside É legal ele não te ajudar Entendeu? É legal ele não te ajudar Tem campeões que é assim Puxa lá, joga a Chacobox A gente vai bater os dois ao mesmo tempo, tá? Agora, ó Pode perceber, ó Ó Ó, mataram lá no bost Eu vou arrastar aqui, ó Ó Vou usar a Chacobox aqui, vou correr É um Ramos, né? Ele vai fazer a Arongage do top? É arriscado O Ramos pode ir lá agora Ó, vamos lá, ó Fazer level 4 Esse cara aqui Eu vou pegar uma colheita nele Eu não vou Acredito que eu não mate Pega uma colheita Eu queria uma colheita, velho Ô, meu pai amado Ui Eu queria uma colheita, mas o Dinho assustou Aqui não vai dar gank Deixa eu ir lá gankar no mid O que você tem que entender do Chaco É saber posicionar a Chacobox na hora do gank Que é num lugar onde ele vai fugir Tá ligado? Que nem aqui, ó Calma Calma, calma Ele pode dar um all in aqui Aqui agora Ó, eu vou jogar a Chacobox aqui Joga a faca Pode jogar a faca pra pegar a colheita Mentira, ele usou barreirinha Mano, ele usou a barreira duas vezes seguidas, velho Roubado Não é nada Pode ir Só bate Bate o auto-ataque Ó Bate o auto-ataque Para, para o cara Para o cara Calma Eu parei o Rambles pra ele não morrer, tá? Ah, ele saiu Calma que eu resetei os botões aqui, chat Ó, tem o Ardic e tem ping aqui Eu parei O B O Rambles Porque senão o Darius ia morrer, tá? Aí tá o Urf Vambora Erramos Ó o que eu vou fazer, chat Calma, ele usou golpear, não usou? Ele usou golpear Calma aí, calma aí Vou descer Vou lá para o aronguejo dele Na verdade não, calma aí Ele usou golpear num bicho só pra me roubar? Tudo bem aqui Sim, dá pra dar, dá pra dar Tá vendo aqui? Hum Me revelou, família Você é louco? Esse rei medigre é o brabo É o brabo Volta Ixi, tem um papinho aqui Volta pro seu mid Xereta não Da hora que eu rio, o cara riu também o Chaco, véi Tá vendo? É a sinergia do campeão Eu sei se você vai acontecer Se você pega duas vezes top 1 Do Brasil No caso eu peguei duas vezes É nóis Isso aí não é ser desumilde É falar que é bom Eu sou bom de Chaco mesmo E pronto, acabou Na minha cabeça eu sou o melhor Pega duas vezes top Chaco do Brasil E pronto Se não pensamos assim Não temos ambição Entendeu? Vamos lá É Hum Aí Aí não Se tem ult Não, não tem Cara, vou tentar chegar rápido Se não tiver ping aqui Eu tenho Meu Deus do céu Nunca um sem o outro É o cabeçudo Bom, vamos lá Rodela, por que que você tá fazendo Chaco AP E você não está Maximizando as caixinhas Porque, mano Pensa comigo Se você já tá fazendo AP O seu W é AP O seu E também bate AP Você já vai dar dano nas caixinhas Você não precisa Upar o W, tá ligado? Agora Sendo que o seu E É o seu ponto crucial No gank Entendeu? Já Chaco Box aqui Chaco Box não Golpear Seguinte É O Chaco Ele é um campeão Que conforme você faz a Liandre Ele é Ele vira outro campeão Quando você faz a Liandre Entendeu? Quando você faz outra A Liandre Você vira outro campeão De Chaco AP Quando você faz botinha Uniana também Ah, Rodela Mas se você Eu passe o W Esse campo aqui mesmo Você Esse campo Você faria Sem precisar Dar outro ataque Sim Mas eu não estaria também 3 barra 0 Eu acho que Eu upando o meu E É melhor Aqui por exemplo Já matou Tá vendo? Tranquilo Vamos estar level 6 Ele pode estar aqui Por que ele está dando dragão? Ele está dando dive ali Não, já morreu Sorte que a torre está dando mais dano Conforme bate Eu não vi no mapa não Ele não apareceu a foto dele Aí eu me estava tampando a foto dele Junto os dois campos Joga Chaco Box aqui Para aqui Senão reseta Tá Bate agora no sapo Beleza Estava focadinha no farm Né, família Aqui, né Focar só no gank Não dá Nem de gank Sobrevive o homem O gank Você pode pegar aqui O pod Mas o farm É garantido Né, mano Opa, ela bateu Então eu luto Ó, pode Chaco Box mais ou menos aqui Senão o dragão Ele dá a baforada, né Tá ligado que a Yomi A Yomi Ah não, achei que a Yomi Não estava Safe Vamos lá Vamos ver como é que está aqui A visão aqui Pegar a visão aqui Beleza Chaco Box aqui Dá uma olhada, ó Olha o meu dinheiro Meu Deus Beleza, roubei Esse cara vai morrer? Eu vou ter que ir lá Eu vou falar um negócio pra você Esse Jim aí Esse Jim aí É, fica esperto, hein Calma aí Caral, o cara bateu no verdadeiro Né, velho Ô, desgreta Morra aí, ô Escomungado Se eu tivesse de liando Eu não morria Vocês salveram Para de fazer Pergunta fácil Pra você mesmo Responder E parecer inteligente Disse Marcola Você é bobo? Não vou comprar duas pin Aqui, não Ó, ali no bode Eu só morri, chat Porque faltou Liandre, velho Eu precisava da Liandre Mas agora relaxa Mas dá bom E outra Tinha o Lulu do lado também, né Cara, espera Deixa os caras fazer o oral, tá Eu não faço o oral Todas as minhas gameplays Porque eu gosto da gameplay Se estender Pra eu mostrar pra vocês É, é Eu nem vou sinalizar Que o Ramos tá lá, tá Gosto de mostrar pra vocês Como é que é a gameplay No early, mid e late game Eu vou pegar esse cara aqui No mid, hein, mano Tá bom Leixou Tem guarde dele aqui? Não Vou pegar a colheita aqui Rajadão Nossa senhora Coisa linda É o Al-Qaeda aquilo ali Ele é o poder da Al-Qaeda Beleza O cara fez o oral Foi o que eu falei pra vocês Pode achar o box pra cá Que ele vai virar, ó Ele vira O aronguejo vira Tá Vamos agora roubar o Ramos, tá Provavelmente tá tudo vivo aqui Não tá Então eu vou vir pra cá Antes de ir pra essas pedras aqui, ó Opa, tá o Ramos no mid Beleza Eu vou vir pra cá Porque ele vai vir aqui, ó Querer fazer o bagulho Alô Tá moscando aí, bobão Agora a gente faz a jungle dele Nesse momento do jogo Que eu matei o Ramos Ele vai ficar Dois level atrás de mim, tá Por que, Rodela? Porque sim Vocês vão ver o porquê A tendência é ele ficar Dois level atrás de mim Vamos lá O cara tá lá no bote Vou vir fazer isso daqui Eu vou jogar pros dragões, tá bom? Três minutos de jogo Posso voltar à base Fazer Ioniana Meu Deus do céu Calma, gente Ele vai morrer, mano Eu não tô afim de gankar, não A Lulu tem ult, tá ligado? Tchau, hein Não usa a faca ainda, tá? Usa a faca agora Ai! Ai! Não! Maldita! Corre! Corre! Corre, gata gorda! Boa, gata gorda! Mano, não é esse item que eu tenho que fazer É porque eu não mudei, chat Essa aqui é outra conta A gente vai fazer agora esse item aqui, ó Esse aqui Por que rodela? Porque sim Façam esse item Façam esse item, mano Por que eu odio esse item? Vou explicar pra vocês o porquê, ó Se tá todo mundo com mais vida no LoL Itens baseados em vida vai ser melhor Entenderam? Então faz item baseado em vida Vocês vão ver como é que o Chaquinho vai ficar gostosinho de jogar Daquele jeito Opa, a mulher foi ultada A mulher foi ultada Calma aí, Brasil Campa a Jinx Vocês querem que eu campe a Jinx? Bora Ó, fortalece o Chocobox agora Vocês tão percebendo, né? Alô, bobo Ô, de outro planeta Volta aqui, de outro planeta Ah, é o de outro planeta De Marte Marciano Falou, bobo Alô, bobo Vai vir uma Jinx aqui, quer ver? Que que a gata gorda tá indo ali? Gata gorda Ó, dá a colheita aí também Esperta não Esquisita Vamos pro dragão Bora, pessoal Jinx tá no mid Só que antes de eu ir pro dragão Eu não sou apressado Eu vou fazer a Diego do Ramos Eu quero ficar na frente dele, ó Falei que eu ia ficar dois lives na frente dele Ó lá, é lá Ó lá Todo cagado Ei, seus estranhos de outro planeta Calma 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 que vocês vão ver Deixa eles Gastaram tudo Vou fazer o abraço de Monico Agora vocês vão ver Eles tem sorte que eles usaram o trinket Usaram tudo, ó Tudo tem direito Mata esse Ramos aí, velho Mata essa tubola Mata isso Tá batendo Meu Deus do céu Pegou a Yumi Tá dentro fora de A Yumi Eu nunca vi uma Yumi Batendo fora de alguém Esse cara é esquisito Tá o Jin ali no mid Meu Deus do céu O cara vai sair Morreu pras catapinha Ó as catapimba Cadê o Jin agora Meu Deus do céu O Jin desgraçado Não veio Abriu agora o perereca Meu Deus do céu Vai ter um Ramos Batendo nele Jogando de rajadão Na Flametower E tá batendo ali a Lulu Tá tão sem vida Eu tô observando Meu Deus Eles tão tentando Solar o dragão Eu estou indo Eu não paro O bagulho tá ficando louco Que eu vou chegar Pegando Eu tô sem copiar Que que é isso aqui? Ah, mano Isso, sou trinket Forciou o trinket dele Dale Dale Tá bom Para Para já com o box dele Dá uma olhada Isso aqui Dá uma olhada Isso aqui Não vai ter como fazer nada Calma Meu Deus do céu Minha mãe amada Dá B Dá B Urgente Olha o Ramos Como é que tá 1 barra 7 É a build entrando A build da vida entrando Filho Não vai acontecer O bagulho vai ficar louco Pra ele esses caras Vai ficar louco Nós vamos fazer um rabadão Agora, tá? Ô, Gil Depois do rabadão O que que você vai fazer? Ó, faz primeiro esse sapo, tá? Não faz o blue Por quê, Rodil? Porque eu quero ficar mais tempo com o blue Eu tô com a vida Eu tô com a mana cheia Pra que que eu vou fazer blue agora? Tá já do vazio Zônias Ou putrificador Que é o corte e cura Eu não preciso de corte e cura Nesse jogo Não tem uma cura Assim, que fala assim Meu Deus do céu Esse cara tá curando muito Não Zona desse jogo É bom? É É Porque o Darius ainda não entrou no jogo Eu tô tendo que meio que fazer as play Tá ligado? Mas Se não tem o Darius Pra tankar pra gente A gente tá tendo que meio que Uma luta A gente tá meio que Kytando pra trás É Kyti Back Então a gente Faz o cajado do vazio Por conta desses dois Tanks aqui Tá? Vamos lá Ixi, me roubaram aqui Me roubaram aqui Furtaram eu Falou Falou Que é o pai Vocês perceberam que eu otei E joguei o clone pra cima do cara Tá ligado? O que isso quer dizer? Porque eu tenho que jogar o clone primeiro Os caras na cabeça dos caras Eles acham que o clone é o verdadeiro Então eu jogo Depois eles vão ver que eu vou aparecer Na verdade o clone não é o verdadeiro É o clone mesmo E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar E bater nos caras E depois Na hora que eles estiverem batendo no verdadeiro Eles vão ser obrigados a bater no clone De alguma maneira ou de outra Igual aconteceu agora Porque você vai trabalhar na cabeça dos caras Eles vão ficar perdidos Entendeu? Alô, aquele abraço Rapaz, toda hora eu tô salvando esse cabeçudo Parece que tem que tá do comigo Tá show Então vamos lá Opa Olha o rojão Vamos sair roubando tudo do Ramos aqui Voltei Voltei Tem um guardando TP ali É o Rumble Dragão em 50, chat Vamos lá fazer o head Antes de ir pro dragão, tá? Vamos lá Vamos lá Dá tempo? Vou fazer rápido isso aqui Pronto Vamos dar B Rápido Vamos dar B Meu Deus Olha os caras aqui Calma Dá colheita aí, bobo Vou pro dragão Vou pro dragão Dragão bom, cara Dragão bom, chat Dragão bom Deixa o Chacobox aqui Vou ensinar uma parada pra vocês aqui, ó Quando você tá parado aqui Você põe o R pra cá Você Uta e pula a parede, tá? Só pra ensinar mesmo isso aqui Não tem dragão Não tem golpear não Não tinha Faltava Três secs É, isso aí acontece Isso aí O que aconteceu isso aqui? Faltou o quê? A vontade de vencer Falar nada Fala mesmo não Você tá fidando Quando não tem golpear Não adianta A não ser que você baixe um hack De golpear infinito Entendeu? A vida Ah, vambora Faltou a hora A gente tá com dois dragões Acontece Faltou o quê? Faltou o que tenho Caralho O cara me julgou Morreu Preciso voltar a base Você vai pegar esse aí não, né, Heimandig? Não, 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 não Não, 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 não Onde você pensa que você vai? Ai, ai, ai Não Cabeçudo Pronto, vamos lá, ó Voltando ao que a gente tava explicando A build, a base da build é isso aqui Sempre o último item vai ser o o que a partida precisa o que eu penso, é Sônias cajado vazio e eu gosto de putrificador que é isso aqui, tá? putrificador esse daí é louco vocês vão ver o dano total que eu dei na partida eu posso não estar pegando o kill nessa teamfight mas vocês vão ver esse jogo é cajado vazio full, mano meu time tá dando GG, chat eu não queria desse GG vou dar uma segurada, vou dar uma segurada vamos Barão vamos Barão, vamos Barão, seus loucos vamos Barão, seus loucos vamos, vou dar um migué do Barão aqui pra eles migué do Barão, migué do Barão pegar XP aqui vou fazer isso aqui, vamos vamos Barão, vamos Barão, vamos Barão cajado vazio, cadê? porta, 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 porta meu bagulho, porta meu bagulho vou fazer aqui também dragão hein, vamos resetar um dragão hein ó vocês tem que entender o seguinte eu não vou ter tanto CDR eu não vou ter tanto CDR com essa build tá? pode ver que eu tô com 65 não vai ter tanto CDR mas quando eu fechar esse item vai ficar com 75 acredito eu né 70 né mais o Blue 80 então é um build que vai ter um pouco sim de CDR chacobox vai tá em 9 segundos e 7 tá ligado? bora que agora eu tenho golpear hein vou fazer um pouco de chacobox aqui toma já uma foquinha pra pê-se bair vai de outro planeta vai de outro planeta cadê você? hi 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 moiora muito bom e um item 1550 eu comando o clone apertando o R onde eu quero quando eu comecei a jogar de chaco lá antigamente eu controlava segurando o alt mas aí era muito botão apertando só o R é menos botão que eu vou apertar tá ligado? vamo lá pessoal vamo lá bagulho doido bora GG mid please o cara tá apressado não quero essa pressa não para para não começa não para 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 começa não seus esquisitos dá uma olhada isso aqui eu acho que uma chacobox leva aqui não leva não vamo ver vamo ver vamo lá coisa linda queria fechar build com vocês com consumível tá ligado? ó vamo lá dá uma olhada 75 fechei o item fechei o item e esse aqui 80 de cdr 80 bonitinho agora a chacobox fica com 8.89 é um cooldown bom? é ó a ult 37 né? porque eu tô com aquela runa de redução da ult caça suprema enfim bagulho doido espero que vocês tenham gostado deu pra explicar bastante do chacoopê pra vocês dá build também tá? e vamo ver o dano agora aí ó dano total 37k por quê? porque tá todo mundo com mais vida faz build de vida, maluco estranho, esquisito ó redes sociais tá aqui embaixo se quiser me seguir tá? Rods Rodil vai lá me seguir no Instagram principalmente que é o que eu mais utilizo se quiser me assistir ao vivo é rodil.live, tá? valeu tamo junto fui